Pais ou cacos de ouro São como sonhos que não tem dono Um só, perdido numa multidão Cadê a fé do coração? É dia ou noite, é um ou outro, é luz Escuridão me diz Se é dia ou noite, é um ou outro, é luz Escuridão, eu já não sei mais É dia ou noite, é um ou outro, é luz Escuridão me diz Se é dia ou noite, é um ou outro, é luz Escuridão, eu já não sei mais É dia ou noite, é um ou outro, é luz É dia ou noite, é um ou outro, é luz